Olá galera, com vocês no canal Matemática de Forma Fácil, aula 260, eu vou estar ministrando uma série de questões de concurso, tá? Eu vou fazer o passo a passo e vocês vão aí compartilhando. Galera, quem não é inscrito, se inscreva no meu canal que tá vindo muita novidade aí. Então a questão do Banespa tá dizendo assim, um fazendeiro cria galinhas e coelhos, num dado momento esses animais somam um total de 50 cabeças e 140 pés. Pode-se concluir que a razão entre o número de coelhos e o número de galinhas é A, 1 terço, B, 1 meio, que é meio, né? C, 2 terços, D, 3 meios e 3 quartos. Galera, a forma mais fácil de resolver esse tipo de problema, tá? Cai muito em concurso mesmo, tá? Se resolve por um sisteminha de equação linear simples, tá? Duas incógnitas, tudo bem? Eu vou mostrar passo a passo pra vocês. Então vamos chamar de X, vamos chamar de X, tá? Galinhas, vamos nomear aqui, tá? Aleatoriamente, X galinhas e Y coelhos, tudo bem? Bom, então tá falando assim que totaliza 50 cabeças e 140 pés. Bom, então o que eu faço? Eu vou montar aqui, ó, X mais Y, tá? Então o número de galinhas mais o número de coelhos igual a 50 cabeças, tá? Então eu monto assim, ó, X mais Y igual a 50, tudo bem? Deixa eu dar uma aumentadinha aqui, ó, X mais Y igual a 50, tudo bem? E 2X, tá? 2X mais 4Y igual a 140 pés. Por quê? Então, a galinha, né? Tem dois pés, né? Duas patas e o coelho tem quatro pés, quatro patas. Vamos falar o português bem claro, tudo bem? Então, como foi dado em pés, tá? Vamos tratar assim. 2X, tá? Duas patas a galinha e quatro patas o coelho, tudo bem? Então, resolvendo esse sisteminha, eu vou multiplicar aqui com o intuito de eliminar o X, eu vou multiplicar em cima a primeira equação por menos 2, é assim que trabalha, tá? Então vai ficar assim, na linha de baixo eu tenho menos 2X menos 2Y igual a menos 100, tudo bem? E na linha de baixo eu copio 2X mais 4Y igual a 140, passo tração, né? Então, para finalizar eu vou eliminar o X, menos 2X com mais 2X dá zero. Então, sobrou 4Y menos 2Y, resulta em 2Y, igual a 140 menos 100, que vai finalizar em, perdão, 40, tá bom? 40, 140 menos 100 dá 40. Então, Y nada mais é do que 40 dividido por 2, portanto, Y vale 20. Bom, então o número de coelhos resulta em 20, tá bom? Já está aqui, ó. Eu chamei no começo do problema o Y de coelhos e agora vamos descobrir o número de galinhas, que é bem simples, tá? Basta substituir em qualquer uma das equações o valor de Y. Então, a mais fácil está primeiro. Então, X mais Y igual a 50, beleza? Então, X mais 20 igual a 50, portanto, X vale 50 menos 20 e X igual a 30. Então, logicamente, agora eu tenho 20 coelhos, tudo bem? E tenho 30 galinhas. Então, a pergunta está, qual, né, qual a razão entre o número de coelhos com o número de galinhas? Basta fazer aqui, ó, vou dar uma apertadinha aqui, ó, coelhos e galinha, tá? O número da razão entre coelhos e galinha, então vem Y sobre X é igual a 20 sobre 30. Você, apenas eliminando o zero, você encontra a alternativa C. Tá aqui a resposta, tá bom, galerinha? Então, começou a série de concursos. Questão 1. Galera, espero que vocês compartilhem, se inscrevam no meu canal e deixem o joinha. Fiquem todos com Deus e abraços. Fiquem todos com Deus.